Salve, salve rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um videozão top Hoje rapaziada, vamos levar o Jaguar do Léo da Ronald pra envelopar rapaziada Pra quem não sabe, o Léo da Ronald tem um Jaguar aí que era branco na vida real E ele envelopou do laranja e a gente vai envelopar aqui no jogo também, beleza? Vamos levar lá pro nosso mano, Deus, TH Envelopar, beleza? Tô aqui com a minha popzera aqui do Grau, mano, que cê está ligado Dá o zoom aí, ó, PRF aí, ó, com a viatura aí, ó, insana rapaziada Mano, GTA Renato Garcia, novo GTA Renato Garcia tá prestes a sair aí, beleza, mano? Então já se inscreve lá no canal do Deus, TH, vou deixar aí na descrição pra vocês terem se inscrevendo aí, beleza? Então vai ter nos canais de destaque aí do canal, beleza? Então vocês procurarem aí que cê vai estar achando, se inscreve lá que ele já tá quase batendo aí 3K, mano E aí ele vai estar soltando aí o GTA Renato Garcia pra vocês, beleza? Olha o nosso logo aqui, ó, do nosso canal aqui, rapaziada, cê é louco, fio Olha o logo aqui do nosso canal aqui, ó Cê é doido, top demais, meu parceiro, ó Cê é louco, filhão Ficou louco demais aí, ó, SBT Ó, cê é louco SBT aí, ó Tv que tem torcida, é, meu parceiro, insana aí, ó Tv que tem torcida Top demais, GTAzinho aqui, ó, mano Olha os grauzinhos, vou soltar um grauzinho, velho, que nunca mais soltou, ó Tome aí, ó Minha popzera aí, ó, do grau, chavoda demais essa pop, mano Tome Cê é louco, fio, ó Cê tá louco, fio Top demais essa pop aqui, ó Tome aí mais grau aí, ó Tome mais grau aí, ó Cê é louco, meu parceiro, ó Tome Cê é doido, a pop tá top demais, hein, rapaziada Essa popzinha aqui, mano Não vendo nunca, mano Essa moto aqui, velho Cê é louco, uma motinha boa pro cara andar essa pop, viu, velho Na moral, rapaziada Vamos lá pro carro do Renato Garcia agora, mano Na verdade, o que eu quero voltar por aqui É que eu tô indo pro lugar mais longe Né, vamos lá na carro do Renato Garcia Buscar o Jaguar lá do Léo E levar pro mano envelopar, né Né, rapaziada Vamos levar lá o envelopar de laranja, beleza Vamos envelopar de laranja aí o Jaguar, mano Ele é branco, aí não vai botar laranja Vai ficar top laranja com as faixas pretas na frente, velho Vai ficar louco demais o Jaguar, velho Cê tem que ver, fio, vai ficar top demais Cê é Tome mais grau aí, insano aí, ó Cê é doido, meu parceiro Ó o Renan Fiorino, ele tá aqui, velho E aí, Renan Ó o Renan Fiorino aqui, ó De M6 aqui, ó Cê é doido, meu parceiro Vamos subir aqui, né, rapaziada Subir pro lado de cá agora, velho Vamos subir pro lado de cá, ó Cê é doido, meu parceiro, hein, ó Vê esse aqui Vamos subir aqui Ó, rapaziada Essa vista aqui, que top, mano Ó, que top Essa vista aqui, ó Da casa do Renato Garcia, ó Dá um ligue lá, velho Cê tá doido, velho Top demais, ó Essa vista daqui da casa do Renato Ó lá, ó Cê é louco Agora eu vou falar, viu, rapaziada Aquela casa ali, buga demais, irmão Buga demais, velho Atrapalha muito o vídeo Aquela casa ali, mano Tá ligado Que o GTA vai ficar saindo e tal Cê é louco, mano É isso aí, mano Vou pegar o Jaguar aqui Já já volto com vocês, beleza? Beleza, rapaziada Já tamo já com o Jaguazeiro aqui Ó, dá um ligue aí, ó Branco, certo Vamos levar lá pro Pro Teus envelopar, né, rapaziada O Teus TH aí Que é o criador do GTA, mano Vai estar o canal dele na descrição, né Como sempre Vou descer aqui pro lado esquerdo Né E vamos levar lá Pra ele envelopar, rapaziada Ele vai envelopar Pra ficar show de bola Certo, rapaziada Vamos levar lá Vou levar no mesmo lugar Que envelopei a I8 Do Renato Garcia Também Foi ele também Que envelopou, beleza? Isso aqui é exclusivo Esse mod aqui, rapaziada Até o certo momento Eu acho que ninguém fez ainda, mano Certo, eu acho, né Na minha opinião Não sei Não pesquisei Mas Esse mod aqui É exclusivo, beleza? Então já se inscreve No canal dele lá Que quando saiu de terra Renato Garcia, mano Já vai vir com esse Jaguar Já vai vir o Jaguar Laranja já, beleza? Mas vamos levar pra Envelopar primeiro, né Deixar laranjão Top Daquele jeitão lá Estamos chegando já aqui Já, rapaziada Aqui na frente já, mano Certo? Vamos pegar aqui pra direita Aqui, ó Rapaziada Vamos chegar aqui Cadê? 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 Aqui, ó Aqui, ó Vamos pegar por aqui E vamos dar aquela Envelopada Insana aqui, né Rapaziada Rapaziada Dá um liga aí, mano Que top, rapaziada Cê é louco, meu parceiro Rapaz, isso aí, ó Cê tá louco, rapaziada Olha o que o Teus TH fez, mano Nossa, rapaziada Que louco O Jaguar ficou Top demais, mano Cê é louco Ó, pra isso aí, véi Cê tá doido, rapaziada O Jaguar ficou Chave demais, mano Ó, ó Ó, pra isso aí, véi Que carro Nossa, mano Ficou gringo demais O carro, véi, ó Com as faixas pretas Aqui, mano Cê tá louco O carro tá nervoso Falar igual ao Leo Da Ronald, mano O carro tá Nave demais Aí, ficou monstro Demais aí, beleza Bora ver por dentro Aqui, ó Cê é doido, filho, ó O carro ficou Top demais, rapaziada Vamos dar aquela Acelerada aqui Insana Certo, ó Saiu Cê é louco, rapaziada O carro ficou Top demais aí, mano Eu postei, inclusive Na comunidade aí Ontem, véi Tem a nego me pedindo aí O mod, tá ligado Não vou liberar o mod, não, véi Vai ter que esperar O GTA Renato Garcia Sair aí, beleza Que vai sair lá No canal do teu lá, beleza Então, se você quiser aí, mano Já se inscreve lá, rapaziada Eu sou chato, né, mano Sou chato Só fico pedindo Se inscrever lá, rapaziada Porque ele tá quase batendo 3K, beleza, mano Mas, enfim, rapaziada Ó, pra isso aí, ó Cê é louco, véi Que nave, mano O Jaguazeiro aí, ó Top demais aí, ó Já envelopado Com sucesso aí, beleza E é isso aí, rapaziada Se for o videozão Se você gostou Deixa o likezão aí, beleza Tamo junto a nós Tchau Tchau